Olá pessoal, sou Adeus Oliveira, hoje estou aqui em Águas Claras, estou aqui na Rua 36 Sul no Infinity Residence, decorado, vou fazer um tour para mostrar esse decorado para vocês. Então vamos lá? Estamos começando aqui por essa belíssima sala de estar, como ficou maravilhosa esse ambiente. Ali você percebe que tem um ambiente separado de jantar, essa cozinha já integrada com a cozinha, que ficou uma cozinha aberta, inclusive se você quiser fazer uma ilha, percebe que você consegue fazer uma cozinha com ilha, né? A área de serviço aqui separada, ficou muito bom também essa área de serviço separada da cozinha, né? Ali com ventilação natural. Deixa eu girar a câmera aqui para você ver como ficou fenomenal essa integração da sala. E além dessa sala, nós ainda temos essa varanda, uma ótima varanda aqui, ó. E esse apartamento decorado ele já está no próprio prédio, né? Então, deixa eu abrir aqui para você ver a vista. Nós estamos aqui também em uma ótima localização, localização. Estamos ao lado da estação Concessionárias, próximo também do DF Plaza, do Shopping, do supermercado Big. Temos farmácia, padaria. Estamos na frente dessa praça. Estamos realmente, estamos muito bem localizados. Aliás, você percebe que tem uma churrasqueira, varanda gourmet. Ficou um espetáculo. O piso desse apartamento, todo no porcelanado. Então deixa eu ir aqui para a direita para mostrar para você um lavabo. Ficou lindo esse lavabo. Essas bancadas sobrepostas, ó, que já vem. Tem um espaço aqui para um roupeiro. E aqui nós vamos começar a entrar na... São... Esse apartamento, eles são três quartos, três suítes, duas vagas na garagem, 94 metros. Então vamos entrar aqui na primeira suíte, para você conhecer. Já está aqui com os armários planejados, ó. Você consegue ver o espaço exato. Essa suíte, ela é aquela suíte estilo americana, ou seja, você tem aqui esse lavatório aqui, né, que compartilha com essa suíte e o banheiro. Então, por que estilo americano? Você tem um banheiro que esses dois quartos ficaram essas duas semi-suites. Caso a pessoa esteja usando também o banheiro, você quer só escovar os dentes. A pia ficou fora, né? Esse que é o detalhe interessante. E aqui o segundo quarto. Nós já estamos no segundo quarto. Ó, espaço para duas camas. Ali é a parte da janela. Armários. Planejados aqui. E agora vamos entrar aqui na suíte master. Agora, antes de entrar na suíte master, deixa eu pedir uma gentileza para você. para você. Se você estiver gostando desse tour, dá um joinha aí, ok? Olha só essa suíte master. Ficou maravilhosa também. Aqui a gente já vê que tem bastante espaço para armários planejados, né, embutidos aqui. O banheiro ficou sensacional. Se você ainda não é inscrito nesse canal, pessoal, eu vou pedir que você, para você se inscrever no canal, para você estar sempre me acompanhando e visitar também os melhores imóveis de Brasília, ok? Então, olha o tamanho desse banheiro. Banheiro com duas cubas, ó. Bastante espaçoso ali, espaço no boxe. E aí, o que você achou desse apartamento? Se tem uma pergunta, uma dúvida, quer saber mais, se você quiser saber mais, pergunta aí nos comentários que eu te respondo, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.